Eu quero um garoto feio pra ser namorado Um garoto estranha bosta pra andar do lado O meu tesão aumenta muito se ele for otaku Um que corre igual Naruto levantando braço Um que minha tia fala vai sumir, tá magro Homem grande, forte, L444 Eu não ligo pra aparência, só pra energia Quero um bofe agradecido por entrar na minha Na mente desse bofinho eu tenho um triplex Todo sempre que eu acordo eu faço omelete Ele chama de docinho, ele me diverte Toda noite ajo ele é provar a beijo Não gosto de barba, mas se for do Mac De mão dada com meu feio eu quero nada, esquece Ele faz tudo por mim, então ele merece Ele é obcecado por essa mulher Eu amo garotos feios, fazem de tudo por mim Uber 15 e mim pra casa, mas ele quer no caminho Fico olhando pra estrada que a gente passa batido Nem me preocupo com o tempo, eu sou bonita, é rapidinho Eu amo garotos feios e eles amam me servir Uber 15 e mim pra casa, mas ele quer no caminho Fico olhando pra estrada que a gente passa batido Só toma cuidado pra não me afogar com os seus filhos Ele ficou nervoso, tá tudo travado, me olhando andar pelo palco Ele diz que é meu fã, então eu quero ver quando eu pisa nele, te salto Se me chama de mami e foi malcriado, te deito na cama, te bato Se disser que me ama e ir buscar outra, só toma cuidado, eu te mato Ele ama se eu danço pra ele Fica nervoso falando comigo, eu disse pra me buscar na treze Ele fica inseguro com homens bonitos, mas eu só quero dar pra ele O outro é bonito, mas é meu amigo, vida vem matar minha sede Eu ando sedento a polete de homem Eu amo garotos feios, fazem de tudo por mim Uber 15 e mim pra casa, mas ele quer no caminho Fico olhando pra estrada que a gente passa batido Nem me preocupo com o tempo, eu sou bonita, é rapidinho Eu amo garotos feios, eles amam me servir Uber 15 e mim pra casa, mas ele quer no caminho Fico olhando pra estrada que a gente passa batido Só toma cuidado pra não me afogar com os seus filhos E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri